E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Pois bata no rap e tem que ter justificativa. Tem que ter justificativa. J, você não me incomoda. Deixa que esse beat droga. E você falou que é prova. Olha só como você perde. Sua rima é amadora. Quer prova? O aluno nota 7 ao terror da professora. Essa é tão clichê quanto a do conteúdo. Que já tem 4 anos nas batalhas que eu escuto. Mas na humildade você não comove. Eu tô fazendo um pivê numa nave tirando a prova dos nove. Tá tirando a prova dos nove. Mas é a prova de bala. Quando tem quadro, você prova que é um X9. Aí o que vai passar? Essa é a ocasião. Se você batalhar de sangue, eu tô pronto pra agressão. Sabe por que agora? Eu já concordo. Adoro. É piquei mais pesado. Por isso que eu não discordo. Eu tô no abordo. Eu já concordo. X9 paulistana na sua mente. JP só piquei morto. Tô precisando agora. Adorado. Agora que o WM já chega no pit. Ele tem que te decola. Cê fala sobre a porta da hora, né, irmão? Vendei, vendei, vendei. É o WM, abordei a missão. Eu não vou a missão, mas eu faço o chão. Você começou copiando o chão. Vendei, vendei. A guardar a missão, missão. Mandei, mandei o seu corpo pro caixão. Vendei, mandei o seu corpo pro caixão. Mas eu fico aqui fazendo. Meu freestyle, né, irmão? Né, rima, é igual e o guiou. Eu rimo e é essa vida. Baixa, vira, dá pra baixo. Vira e o W ressuscita. A intenção sempre é boa, mano. Fazer rima nunca pronta e nunca atua. Eu chego junto e a barata tonta vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro. Agora eu de misturo, eu de amassar esse besouro. Não arruma nada que meu verso não te ataca. Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica e acabo com a barata no pique da bomba atômica. No pique da bomba atômica nada. Barata fraca igual você, morre na chinelada. Mas agora não, vai voltar junto de quebrada. Vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo. E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo. Eu sei, então não corre não. Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedratadora, amedroncadora. Eu sou a barata voadora, você não precisa. Mas segue pra final, bagulho de boca. Se eu for, se eu chego, você corra. Demorou, parceiro, mas eu faço de R a P. Pedi no terceiro, não vai ter pra onde cê correr. Se é a barata voadora, só lamento. Tomou uma voadora, sai voando daqui, cê ainda dá tempo. Não dá tempo de correr, porque meu parceiro é meu rolê. Agora o bagulho é louco, é matar ou é morrer. Eu sou a barata voadora, vou ir pra cima de você. Então vem pra cima de mim, que eu tenho a chinela na mão. E não vai arrumar nada. Liste, risca, madrão. Aê, parceiro, bagulho é o seguinte aqui. Cê pode vir pra cima, que nós é o Style Free. Cê não é o Style Free. Seu problema era com a DDD Dream. Palma, família, pra essa macara. O que? O que? O que? Vamos, 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 vamos. Então vamos assim, vamos assim, vamos assim. Tô ouvindo o beat. 3, 2, 1. É da hora, né parceiro, pois eu tô na rua, não na Netflix Você falou que eu tô na internet só porque eu fiz a rima e citei o Matrix Só que no meu marketing é diferente, até porque eu sou favelado O Matrix não é do cinema, é do perdão e se for destravado Você falou com o filho dela, que irracionais e que sabia Seu filho quer ser a nós, olha que ironia Já era humano, pode ser certeza que agora nós tiramos descompensas Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a treta da vida é sempre sem dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão Ai que o rap é engraçado, é parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu não vou dar uma cordinha e fechado com os marrepeiros Fechado com os marrepeiros E eu fechado com o que no vagão faz o rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita, de escopeta Eu já vi uma bala 2015, muita treta Agora só meu parceiro eu consigo fazer no meu stand free O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi Não vai calma, não pode falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala a boca que eu tô persistindo Cala a boca que eu tô persistindo Você não me viu porque você tava em casa me assistindo Presta atenção no moleque, não tô por empap Cante é oito anos de hip hop Oito anos de hip hop, no hip hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima e isso eu trago aqui pros moleque Tava até te assistindo, você fazendo freestyle Só que não era assim no vagão, no vagão não tem pai Tem como fazer live Que legal, não vai se entender Mas graças a Deus aqui tem live Cante campeão da aldeia Se tá ligado, meu bar, eu tô elaborando O tempo passou, nós ganhei a grana com rap Isso tá avançando Cante campeão da aldeia da hora já assemelha E mais onde vagão, campeão da linha vermelha 3, 2, 1 Vou pra te puxar o saco do vagão Sem ladainha Não tô negado que cê aperta a mão de guardinha Já é, calma no cê me irrita Do vagão que eu respeito é o salvador que tu imita Palmas, Camila, que vai dar um sono Ei, mano, cê tá em perigo comigo Porque sabe que aqui você não é o inimigo Porque eu tô fazendo rima, cê tá num problema Eu não passo pano, eu sou poeta, eu só passo a pena Cê passa a pena e tão só pela guarda Sou seu inimigo, que inimigo usa Tá a gema e farda Cê tá ligado, tropeço, mas não faço Mostrando pra você que é bem tudo que eu peço De repente, você é um agente da gente Eles usam o gêmeo e cê tá preso na cadeia da sua mente Eu vou falar pra tu O meu rap é liberdade e revolução, carandiru Carandiru, não, você só dá falha Tá preso, mas dê a revolução que eu faço nessa batalha Ei, até porque cê sabe como é Como uma combunhão de maloqueiro rebelião Sua rebelião da boca, a minha é do coração Então salve pros maloca, eu sou o oitavo pavilhão Pra mim, você não precisa, eu não vou falar Eu só tô tipo o seu Jorge, então eu falo pra cantar Você é oitavo pavilhão, pra mim é um cuzão Veio de fusão, mas cê nunca vai tocar essa treta Oitavo pavilhão, eu vou com a arma na mão Mas penda quando truco, anjo com a seta e trufeita Pelo contrário, essa é a poesia Nós põe com faca e cavão, eles vêm de covardia Pra você ter o contrário, agora esses são os corpos Até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos Quanto é o número dos mortos nunca foi meta Pra cada piranha tem um portura reta Ei, você é um juda traidor, pecador Não é imerecido como o rimador Olha o nosso amigo, olha a porra Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é Cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim Voltou no meio da com a boca suja Ei, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas de abacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu sangue tá frio pra caralho Ei, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu porque cê vai vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prato Aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim Eu falei, ele falou de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o míssil bem no teu cu Então demorou que tá com a esperança, hoje o bem de vingança Vai virar um x de xabu Demorou-se aqui, agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe por que agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo under fake Erra num erro, tu cê me cê é digno de me se fake Digno de me se fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse ande take Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado Cê pergou pra sua própria emoção Demorou pra ser, eu sou quem agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda Depois eu vou dar um surpresa pra ver se acorda pra vida Então apeta pra cima, pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele, só até de erro, demorou Isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado Tu se foda, quem não pode ar, sou eu Defina um vencedor, é conseguir a vitória O que define um campeão, é toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar, sou campeão Igual da vitória, é minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha A caminhada a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é sua caneta Mas tem favor, como agora é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM, do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Eu tô disfarçado Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que a policial sazino Tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima Tua alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral O tempo inteiro Cama Dessa cultura Tem que me matar primeiro O Sabota já morreu O Tupac morreu também Vários mano do rap Morreu e mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Palmas a minha Muitas palmas